Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal noticiãs do Flamengo, já deixei seu like e se inscreve para não perder nenhum vídeo, 44 milhões de reais, empresário de camisa 17 canhoto confirma contato com o Brás no Flamengo, contato dos dirigentes flamenguistas foi confirmado pelos representantes do atacante, animando a nação, o Flamengo inicia de vez a temporada nesta quinta-feira, 12, estreando no campeonato carioca diante do Aldax, mas ainda sem colocar a equipe principal em campo, algo que está previsto para a segunda rodada, incluindo a primeira vez de Vítor Pereira à beira do campo, a expectativa é muito grande e títulos são esperados novamente, ainda mais após o retorno de Gerson, no entanto, sabendo que o Mundial de Clubes está próximo e que precisa de mais opções interessantes no meio-campo e ataque, especialmente após a saída de Diego Ribas, a diretoria flamenguista segue atenta ao mercado de transferências, buscando uma alternativa diferente em decorrência de um insucesso na chegada de Juan Quintero, outra opção que surgiu nos bastidores foi Facundo Torres, meia atacante e que joga também como ala no Orlando City, da Major League Soccer, nascido no Uruguai, na temporada de 2022, o gringo teve grande destaque nos Estados Unidos, entrando em campo em 43 oportunidades, balançando as redes 13 vezes e dando 9 passes para gols, a expectativa aumentou ainda mais na nação após o próprio empresário do atleta confirmar o contato, Edgardo, Chino, Lasavia admitiu que os dirigentes do mais querido têm buscado informações, as partes, inclusive, estão conversando com frequência a respeito de um possível acordo, segundo informações divulgadas pelo jornalista Júnior Veneze, do Casper Líbero. É importante destacar que esse contato entre os dirigentes e o staff ocorrem com frequência, mesmo que ainda não exista proposta pelo jogador, com 22 anos, Facundo Torres, avaliado em 8 milhões de euros, 44 milhões de reais, pelo portal Transfer Market, tem contrato com os estadunidenses até dezembro de 2025, mas há opção de renovação automática por mais uma temporada, ou seja, final de 2026, caso o atleta atinja algumas metas pré-estabelecidas essa foi a notícia de hoje, e espero que tenham gostado, me diga aqui nos comentários de qual cidade e estado você é para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos, e se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever, te vejo no próximo vídeo.